Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Galera, hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. O nosso foco continua sendo carros, isso não vai mudar, mas sendo que eu tiver um vídeo importante, interessante ou de utilidade pública, eu vou trazer no canal para os inscritos e para todos aqueles que vierem assistir. Nesse vídeo eu quero relatar para vocês o transtorno que eu estou tendo para conseguir a garantia de um televisor da marca Samsung de 55 polegadas LED 4K que eu adquiri pela internet na loja Kabum. Eu vou mostrar então para vocês o porquê que eu estou tendo tanta dificuldade para conseguir essa garantia, o porquê que ambos ali dos fabricantes, a Kabum e a Samsung estão negando essa garantia e dar dicas também para vocês para não acontecer o mesmo com vocês e com qualquer outra pessoa. Então vai ser bem legal, assista esse vídeo na íntegra porque vai ter bastante dicas, eu vou relatar o que está acontecendo, porquê que eles estão negando. Então ainda mais agora, que na sequência a gente vai ter nos próximos dias já a Black Friday, onde dá aquele boom na internet de compras. Então eu vou dar dicas também de alguns cuidados básicos ali, alguns cuidados que a gente precisa ter extras nessas compras na internet. Pessoal, então antes de eu começar mostrando, relatando esse transtorno, eu vou virar para vocês verem a tela, o que aconteceu, qual que é o problema que a TV está apresentando. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês então galera, olha aqui. Então olhando aqui já externamente da TV, eu não sei se pelo vídeo vai dar para ver muito bem, mas a TV não tem marca nenhuma, sinal nenhum de batido, ela está perfeita, não temos marca nenhuma na tela. Aqui deixa eu até vir um pouquinho mais para trás. Então a TV está intacta externamente, nós não vemos marca nenhuma nela externamente, mas o problema e a grande surpresa ocorrem nesse momento, quando a gente liga ela. Deixa eu ligar aqui para vocês verem. Tá lá. Olha a grande surpresa e o grande problema aqui na frente. Para vocês entenderem então, a TV, ela no início, quando eu comprei, então no caso, quando eu fiz a primeira, liguei ela pela primeira vez, ela estava aparentando uma mancha somente aqui nessa parte. Parecia que tinha uma pequena mancha aqui na tela, só que ainda funcionava o restante da tela todo e tinha, parece que, essa pequena mancha aqui, que começou a dar esse problema aqui nesse cantinho, só bem na ponta da TV, no lado esquerdo. Aí beleza, liguei, tive esse grande susto, e aí como o passar dos dias, eu fui tendo que ligar, ligar na TV, desligando para mandar fotos para a Samsung, eles pediam a Samsung e a Kabum pediu fotos. Eu ia mandando, e o problema foi cada vez aumentando mais, até o ponto agora de ela ter tomado a tela inteira. Então assim, a TV não tem marca nenhuma de batida externa. Deixa eu mostrar a caixa também da TV para vocês aqui. Eu deixei até aqui do lado para mostrar. Intacta, mas não temos marca nenhuma de batida na caixa. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. O outro lado também está intacto. A caixa está em perfeitas condições, então não demonstra nenhum sinal de batida. batida, isso que é o mais estranho. E a TV também não tem marca de batida nenhuma. Porém, tanto a Samsung, a fabricante Samsung, quanto a loja Kabum, que é um e-commerce super forte, super conhecido, estão negando a garantia. Pessoal, agora que vocês viram qual é o problema da TV, deixa eu contar para vocês um pouquinho mais do relato, de tudo por que a Kabum e a Samsung estão negando essa garantia. Assim, foi no final do mês de setembro agora de 2020. Eu comprei pela internet na loja Kabum. Acredito que a maioria de vocês conheçam a loja Kabum. Eles são um e-commerce muito forte no mercado brasileiro. Então, assim, eu já busquei eles, eu já pesquisei bastante antes. Busquei a Kabum porque realmente é um e-commerce super forte, então é bem conhecido. Eu imaginei que não teria transtorno nenhum. Claro que foi um engano, mas eu achei que não teria transtorno nenhum. Então, no final do mês, comprei a televisão. Comprei um televisor da marca Samsung, LED de 55 polegadas, 4K. E poucos dias antes, então eu comprei ele agora no final de setembro, acho que foi dia 29 ou 30 de setembro, não recordo a data exata. Mas um pouquinho, uma semana antes, mais ou menos, eu comprei um rack também para pôr a TV. Comprei o rack até com uma semana de precedência, porque fiz um cálculo, pensei, vai demorar uns 8 a 10 dias para chegar no televisor, então até chegar o rack, o rack demora mais, porque eles têm que fabricar o rack, então demoraria mais imaginar, então vai dar tempo. Porém, para a minha surpresa, a televisão, a loja Kabum, foi muito rápido. Eu comprei, acho que foi no dia 28 ou 29, e já no dia 1, não sei se foi no dia 1 ou no dia 2, eles já me entregaram a TV. Foi em questão de 3 dias depois, a TV já estava sendo entregue para mim. Então, esse foi o meu primeiro grande problema, vamos dizer assim. Mas até então, normal, o entregador trouxe a TV ali, eu junto com ele, recolhi, ele trouxe a TV, colocou dentro de casa, a gente pegou, conferiu a caixa, até a caixa eu já mostrei para vocês, vocês viram que está intacta, abrimos juntos, abrimos junto com o entregador, tiramos a TV juntos, conferimos, não tinha nada de marcas, de batida, nada, a TV estava inteira, intacta. Assim como está, até mostrei para vocês no vídeo, não sei se deu para ver muito bem, mas a TV não tem detalhe nenhum, nenhuma marquinha, nada de batida, estava inteira. Junto com o entregador, colocamos na caixa, fechamos de novo, encostei aqui dentro, deixei na minha sala, na parede, perfeito, o entregador assinei o conhecimento de transporte dele, foi embora, perfeito. E o que aconteceu? Esse foi o meu primeiro grande erro, porque eu só conferi a parte estética da TV, olhei e não tinha problema, eu falei, não, tranquilo, eu vou deixar ali, vou aguardar o hack. Porém, o hack, ele só foi chegar para mim uns 7, 8 dias depois, eu recebi o hack no dia 9 de outubro, agora, de 2020. O que aconteceu? Eu recebi, eu já estava sabendo, acompanhando que o hack já estava a caminho, eu já tinha deixado pré-agendado até com o montador, então no outro dia, já no dia 10, que era um sábado, o montador já veio instalar o hack para mim. Então ele veio, chegou aqui a 9h30, mais ou menos, da manhã em casa, montamos, ele terminou de montar, era em torno de meio dia, quando fomos ligar a TV, que tirei da caixa junto com ele, que a gente conectou os cabos, foi a primeira decepção e surpresa negativa. Tinha uma mancha na tela, uma pequena mancha no lado esquerdo, agora que vocês viram, ali está bem, tomou tudo a tela, mas antes era só uma pequena manchinha no canto e a TV estava funcionando. Aí até então, quando eu falei, levei um susto, ele falou, é, realmente a TV, eu acho que veio premiada, está com um problema. Eu falei, não, beleza, vou deixar conectada, finalizou, já tirei as fotos na hora, já peguei, fiz o videozinho na hora, já rápido tirei fotos e já mandei para Kabum. Já peguei, pesquisei rapidinho o e-mail da Kabum, já mandei para Kabum e nisso, nesse meio tempo, já fui atrás do WhatsApp, tudo não tinha contato com eles, só tinha por e-mail. Consegui um telefone que era DDD19, até por sinal, até achei estranho eles não terem 0800, por ser um e-commerce tão forte, mas mesmo se liguei nesse DDD19, quem me atendeu foi uma moça lá, que eles se chamam de ninjas, de atendentes ninjas, super prestativa, eu até achei que do jeito que ela me atendeu, que iria resolver o meu problema no ato, porém, totalmente, foi totalmente um engano meu, ela não resolveu nada, muito pelo contrário. Ah, eu verifiquei que o senhor recebeu a TV no dia 1º, acho que foi o 1º do mês 10 agora, o 1º de outubro de 2020, ah, mas hoje já é dia, no caso era dia 10, ah, o dia 10 já passou do nosso prazo de garantia, agora o senhor tem que buscar a Samsung. Aí eu falei, moça, peraí, eu recebi ela dia 1º, nós estamos falando do quê? de 9, no máximo 10 dias de recebimento da TV que eu recebi, e você está dizendo que não tem garantia de vocês? Ele falou, não, a nossa garantia é só 7 dias, infelizmente não podemos fazer nada, o senhor agora tem que buscar a Samsung, garantia com a Samsung. Então assim, curto e grosso, agora você tem que procurar a Samsung, meio na hora mais decepcionado, então tá bom, me passaram o telefone da Samsung, sábado, 1h da tarde, já era mais ou menos, vai eu buscar na internet, deixei outros contatos da Samsung, mandei e-mail para a Samsung, tentei telefone, consegui um atendimento no 0800 da Samsung, porém, por ser sábado, eles não dão suporte, não tem atendimento, eu teria que aguardar, até o início, no caso, até segunda-feira, porém, para meu azar, segunda-feira, dia 12, era feriado, então eu tive que aguardar até dia 13, para poder fazer o contato com eles, solicitando um suporte. Pois bem, terça-feira, depois mandei todos os e-mails para eles, deixei tudo registrado, fotos, estudo do problema, na terça-feira, entrei em contato, eles agendaram, não, tão perfeita, agora não temos o que fazer, a Samsung, agora, nesse caso, a Samsung me disse que eu deveria aguardar a visita de um técnico deles, eles entraram em contato com o autorizado, e me posicionariam nos próximos dias, que dia que esse autorizado iria fazer um orçamento, iria verificar meu problema em casa. Pois bem, conseguiram somente para sexta-feira, três dias depois, até, por sinal, bem demorado, achei bem demorado, até, porque eu estava sem televisor, no caso, televisão nova, resumindo, vieram na sexta-feira, uma autorizada da Samsung, fizeram, verificaram, na hora, ele olhou, não, essa tela está quebrada, está trincada internamente, peraí, como assim está trincada? A TV é nova, estava dentro de intacta, não tem marca nenhuma de batida externa na TV, na caixa, ele falou, infelizmente, foi no transporte, provavelmente, e isso é interno, não tem como, não vai ter marca na TV, nada, não vai ficar marca externa, porque é interno, às vezes, num balançado, caminhão, qualquer coisa, na própria movimentação dela, ela trincou internamente, eu falei, tá, mas sim, marca isso, vocês podem simplesmente dizer que a TV está quebrada, assim, não vou ter garantia, não, infelizmente, a Samsung não dá garantia para a tela trincada, me passou um orçamento de quase 2 mil reais, quase 70% do valor da televisor, mas, beleza, peguei esse orçamento, tá, não tem o que fazer, não tem o que fazer, aí, já peguei esse orçamento, já entrei em contato novamente com a Samsung, e falei, impossível vocês, dizendo que não tem, você não tem marcas, questionei a equipe da Samsung, mas, simplesmente, me retornaram, não, tela trincada não tem garantia, se o senhor quiser continuar com a garantia do televisor, é só fazer o orçamento pagar, o senhor vai pagar esses quase 2 mil reais, e, depois, o senhor continua com a garantia da fábrica, é, algo que vocês precisam tomar muito cuidado mesmo, principalmente nessa, em compras de internet, é, o que vocês tem que ter em mente, receber um produto, primeira coisa, é claro, é, é abrir embalagem, é visualizar ali, na parte estética, ver se tem alguma, algum detalhe, olhando isso, realmente, mas, vocês tem que, com certeza, fazer, testar esse produto, testem, independente, principalmente, acho que eletrônicos, que é o mais complexo ainda, mas, independente do produto, testem eles, principalmente, durante os 7 primeiros dias, façam tudo que é teste possível, usem o máximo possível, porque, se for para dar um problema, que dê nesses 7 primeiros dias, que é o prazo, que quem te vendeu, vai ter que te dar um suporte, vai ter que dar uma garantia, que, se não, acontece o que nem está acontecendo comigo, eu, por infelicidade, eu, na realidade, foi uma, em outras palavras, assim, eu vou dizer que eu fui ingênuo, realmente, eu fui totalmente ingênuo, até para não falar um sinônimo pior, porque eu me considero, nessa situação, eu fui ingênuo, porque eu deveria ter testado, mas não, fui esperar a chegada do hack, e passaram esses 7 dias, eu nem me toquei nesses 7 dias, nem sabia, que tinham só 7 dias, para ser bem exato, eu achei que teriam mais, sei lá, talvez um mês, que eu pudesse reclamar, se tivesse algum problema, não, não fiz o teste, não liguei durante esses 7 primeiros dias, e acabei sendo penalizado, por, por realmente, não, não ter sido mais cuidadoso, se eu soubesse disso, agora, se eu tivesse, é, prestado atenção nesses detalhes, eu não estaria tendo esse transtorno todo, eles já teriam resolvido, se eu tivesse visto, já nos primeiros dias, que a TV estava danificada, dentro da embalagem, é, então, assim, são dicas que parecem simples, mas às vezes a gente não se atenta, então, compras na internet, a gente tem que ter esses cuidados, nós temos que sempre, é, ter esse cuidado extra, então, assim, tive a negativa da Samsung, já de cara, já falaram que não tinha o que fazer, aí voltei a buscar a Kabum, então, eu falei, já que eu tive a negativa da Samsung, eu vou tentar com a Kabum novamente, explicar o que aconteceu, imagina, eu tinha recebido o televisor, tinha 10 dias, falei, Kabum, vocês precisam me ajudar, entrei, mandei e-mail para a Kabum, liguei, resumindo, o pessoal me mandava, manda para mim, para nós, todo o processo, o que está acontecendo, mandei de novo, remandei, ligava, eles mandam tudo de novo, resumindo, a Kabum não deu a mínima, ficaram simplesmente jogando para frente, me pediam as mesmas coisas nos próximos e-mails, eu respondia, mas o pessoal já mandei isso, que demoravam 3 dias, mais ou menos, depois mandam, pedindo a mesma informação, não respondem, não me responderam, estou há semana já esperando o retorno da Kabum, não tive nenhum, aí nesse meio prazo, eu falei, tá, então, o que me resta? Buscar meus direitos, então, fui para a Reclame Aqui, fiz a reclamação no Reclame Aqui também, e outra plataforma que eu busquei, eu quero dar dicas para vocês agora, do que vocês buscarem, quando acontecer uma infelicidade, do jeito que aconteceu comigo, claro, assim, quais são as plataformas? Nós temos o Reclame Aqui, que, claro, ajuda, ela é uma plataforma que também está ali, vai auxiliar, mas tem uma outra, que eu acho que é bem interessante, todos saberem, todos terem conhecimento, que é o consumidor.gov, o consumidor.gov, é uma ferramenta que realmente, ela tem um poder um pouco mais forte, porque quem cuida dela ali, normalmente são procom, então, tem o Ministério da Justiça por trás, se eu não estou enganado, então, é uma plataforma que tem mais força, quando se tratando, para tratar com essas empresas, não é tão simples assim, não é que nem um Reclame Aqui, que é só um órgão, ali, que você só tem ali uma plataforma para reclamação, não, ali já é um pouquinho mais forte, então, eu registrei a minha insatisfação contra a Samsung, no consumidor.gov, e estou aguardando o retorno deles. Então, galera, assim, na sequência, eu vou estar colocando o desfecho dessa história para vocês, contando o que aconteceu, então, para vocês entenderem, como eu já tinha falado, numa primeira instância, vamos falar assim, tanto a Kabum, quanto a fabricante Samsung, já me negaram a garantia, já falaram que não vão dar garantia do televisor, então, na sequência, eu vou colocar, se eu vou ter uma resposta positiva, dessas novas, então, tentativas que eu estou fazendo pelo consumidor.gov, e pelo Reclame Aqui, e vou dizer para vocês, se realmente, essas plataformas também, tem alguma força, e se ajudam ou não, num problema como esse, que eu estou vivenciando aí, com a Samsung, com a loja Kabum. Então, na sequência, eu vou colocar esse desfecho, eu vou dizer para vocês, se eu realmente perdi, se eu vou ter que comprar uma TV nova, essa aqui, e realmente não tive o que fazer, ou se tive uma resposta positiva, e se alguma, se ou tanto a Kabum, ou a Samsung, vão me conceder a garantia do produto. Então, na sequência, eu vou contar para vocês, assim que eu tiver uma resposta, eu vou mostrar e vou contar para vocês, se deu certo ou não. Tá legal? Espero que tenha gostado desse vídeo, se não for assistindo o canal, se inscreve, dá uma força. É isso aí, até o próximo vídeo, fui!